E em Prudente começou hoje a testagem da Onda Verde em semáforos das principais avenidas da cidade. O serviço consiste na interligação dos semáforos em rede, permitindo a sincronia dos tempos de abertura e fechamento, o que permite mais fluidez no trânsito. O monitoramento foi implantado em seis cruzamentos. Segundo a CEMOB, a Onda Verde não deve gerar aumento de velocidade na via. Também disse que a central de monitoramento é operada em caráter de teste por meio de uma parceria sem gerar custo ao município.